Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aki, esse é mais um episódio de Diablo 3, jogando cooperativamente com meu amigo Void, Lord 7, o do cara do fogo aqui. Lockbar! Lockbar! Spywrites! É um tracks. Agora eu sou o cara elétrico, e o Void é o cara... Capacete lindo, cara. Coisa mais bonita que você já viu, né? O que é que é isso? Ah, vou explodir. O que é isso? Caramba, isso é um barulhinho esquisito, isso aí. Você me levou para as novas alturas. Hmm... Por enquanto, está dejeitado. Não pode ser feito. Vamos ver... Cuidado, socorro! Isso não pode ser feito. Muita galera! Você é do que vai ser roto! Eu não tenho que tirar isso! Não, não! Vai! Vai! Em parece que ta gastando energia aqui. Um congelamento. Seja a raça de novo! Seja a raça de novo! Sua força falhou! Sua força falhou! Por isso está bom! É mesmo? Sua força falhou! Eu não tenho suficiente espírito! Sua força falhou! Oh! Um grande limite de tempo endereço! Eu estou atrapalhando o seu chame aqui! Tá bom assim né? Não está mevuca aí e você solta um jogador em área, todo mundo fica feliz! Hum, é bem isso? Vai lá! Cara, eu peguei nível 36. Aquele dia está lançando uma aposta. Você está usando a armadura de 20%? Você está usando a armadura de 20%? Você está usando a armadura de 20%? Você pegou a armadura de 20%? Não, eu estou usando a armadura de 20%. Você está usando um nível na frente então. Ainda está na frente. Certo! Certo! Essa habilidade ainda não está sendo enviada. Olha, irmãozinho. O que é isso? Cara. Não pode. Isso, né? É uma obra de arte, que você quer dizer. Uma expressão artística. Morre. Ele tem que jogar. Por favor, não pode. Por favor. Um grande... Um grande... Um grande... Um grande... Um grande... Coisado É laranja Coisado Agora vou ter que ver Você mata aí os bichos Deixa os crianças brincando Vamos ver Ah, só mais 50% de dano Comparado a esse Ah, não tá de boa A chance de dar mais 16% de dano em área Também, eu acho que... Ué, tem uns amigos que são Tá da hora, cara Deixa eu botar aqui Ah, eu acho que tá bom, cara 2.2k DPS 2.2? Eu tô com 1.1 Infinito E vai arremessando os machados quando você bate É, acho que tá na hora de aumentar a dificuldade Pareceu outra espada única aqui, deixa eu ver Tô morrendo Caramba Ó, os menino Vai, mata essa coisa aí Cara, tá muito da hora Olha o efeito dessa arma na sua mão Nossa, eu nem vi, cara Espera, a espada É de uma mão Deixa eu ver Tá, perde muito dano se usar ela Chance de dar dano em área Reduzco o down É, não é tão boa não Tipo, ela é neutra essa espada Porque ela não tem destreza Não tem nada Não sei se é bom pra você Quer ver? Não Meio sem sal, sei lá Boa aquela de uma mão Se você achar um item bonito, tá Tem como você transmoglifar também Transformar outros itens Ah, é? Mais ficar com as propriedades, é Não tem dinheiro Tá, então depois passa essa espada Não tem nada Sem nada Volta Ele Não tem nada Comenta Bem Se attractor Segunda Ela É Você Ofet membro Você O que É all Que Qual A É Eu Nossa senhora Void, eu vou andar meio de cima aqui Aqui ó, Void Solta as crianças, solta as crianças nele Cara Tá bonito você batendo Tá, tá, tá Uma alegria Tá bacana Void, me upa É, opa Isso aqui é item básico Sempre esqueço, cara Tem costume de ignorar É de genético já É, o filho também vai ignorar todos os itens brancos Eu tô metendo Raio Aqui no No nada Percebi, né Não sei se tá vendo coisa aí Eu não vou fazer isso Eu não tenho suficiente Cara, essa regeneração de vida tá salvando a gente Tá forte pra cacete Tá Nossa, esses machado que passa 18k de dano nos bichos da arma, ó lá Void, eu fui Eu não, é a arma que eu fui Não vou fazer nada aqui Ah, não é um bicho E é grande Doenço Que é isso? Um ratinho Doente Nossa senhora Vem Vem Gente que essa área aqui em volta É, é a área que você pode andar É Pode andar É, você pode andar É Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, você não pode morrer assim não. Eu tava olhando... Sem autorização. Eu tava olhando os... Sei lá o que eu tava olhando aqui do lado. Ai, 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 ai. Regenera aí. Caramba, se vacilar... É que nem o de bêbado. Fiquei de fome. Nossa senhora, é isso aqui? Por que são essas peixinhas aqui na minha perna? Não é legal. Sim. Eu não tenho suficiente dinheiro. É, é, os... É, os ratinhos. Eu nem sabia que isso existia, quer dizer, na minha época não existia isso aí. Nem não ia. Então tá, vai. Eu não posso cadir de novo. Oh, louco. Tá cheio de novo. Caiu ele tem branco. Caramba, não vou poder carregar tudo. Merda. Eu não consegui pegar, cai um item raro. Não. Caceta, caceta. Será que eu deixo os bagacinhos amarelos aqui? E azul ou não? Eu estou com medo de sair daqui e a Rift fechar. Ou não? Não, não, não. Se deixar o portal aí. Eu fico aqui qualquer coisa. A gente encerra o episódio e eu fico aqui. Ah, beleza então. Beleza? Beleza. Então... É você, né? É o Cine. Não. Pera. Não, acho que é você. Deve ser seu. É, sou eu. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido mais esse episódio. A gente vai organizar a casa aqui e já voltamos. Até mais. Tchau, tchau. Falou-se.